Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. O Wallace garante a Theodora que vencerá a luta. Amália pergunta se Griselda perdoaria Antenor. Todos vibram com o desempenho de Vilma no programa de TV. Paulo afirma a Esther que não quer que ela faça a fertilização. Daniele tenta convencer o Pedro Jorge a morar com ela. Paulo se desculpa com Esther. Antenor invade a festa de René e Tereza Cristina. Vanessa se insinua para René. Griselda perde o comprovante do seu jogo de loteria. Croa encontra Antenor. Iris chega à festa e Tereza Cristina entra em choque.